A gente fez uma pesquisa com a HSM, com a ajuda da Egon Zender, onde a gente entrevistou mais de 10 mil executivos pela América Latina. Legal. E o que fica claro é que o totalmente remoto e o totalmente presencial são extremos e são exceções. Então, 81% das pessoas busca esse híbrido, 14% gostaria de ter o full remoto e 5% o totalmente presencial. Então, a grande massa está ali no meio. E o que a gente viu também que é muito interessante é que quanto mais novo ou mais júnior na carreira, mais ele gostaria que esse trabalho fosse entre o híbrido e o totalmente remoto e quanto mais sênior ou com mais idade ele prefere um percentual maior de presencial. Trabalhar de qualquer lugar, a qualquer momento, flexibilidade de horário, eu acho que isso está na pauta de todas as empresas, não só do Brasil como do mundo. Eu sou o Ramon Oliveira, fundador do Instituto Mestre GP e estou aqui com o Felipe Rizzo, que é CEO da WeWork, a melhor pessoa para falar sobre isso aqui no Brasil. Então, Felipe, obrigado por essa entrevista, por estar aqui com a gente. A gente vai falar muito sobre esse tema e outros aqui que são muito importantes aí no mundo contemporâneo das empresas e das pessoas também. Felipe, então, antes de a gente começar, se você puder falar um pouco de você, da WeWork, para quem ainda não te conheceu ou não conheceu a WeWork, que é um pouco impossível, mas fala um pouquinho aí. Perfeito, obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou o Felipe Rizzo, estou atualmente como CEO da WeWork para o Brasil e minha carreira foi toda na parte de desenvolvimento de negócios, inovação, gestão de mudanças, de cultura e crescimento sustentável. E o que é a WeWork? A WeWork é uma empresa que tem como propósito o seu melhor espaço de trabalho, o melhor ambiente para tratar essa flexibilidade e fazer com que você possa produzir da melhor forma possível dentro desse espaço. Então, essa é a nossa visão, ela já vem desde 2010, quando foi fundada. E essa era algo que já vinha como uma demanda que já existia entre startups, entre empresas que estavam começando. e o que a gente vê é que essa demanda foi crescendo cada vez mais por essa flexibilidade e depois da pandemia isso muda radicalmente. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje sobre esse mundo pós-pandemia, o que vem com esse novo momento, o que é esse futuro do trabalho que tanto se fala e muitas das perguntas que a gente está tentando aqui ajudar a nós mesmos como empresa e aos nossos clientes a explorar para a gente achar o melhor caminho que cada uma dessas empresas deveria tomar. Legal demais. Então, Felipe, já vou começar aqui numa pergunta. Você, na sua fala inicial, você falou muito das startups, que eventualmente parecem que são as empresas que mais podem utilizar esse tipo de formato, mas eu imagino que hoje outros tipos de empresas, empresas maiores, grandes, com mais estrutura, já também estão começando a explorar espaços como esse da WeWork. Então, queria que você pudesse contar um pouquinho quais hoje são os perfis das empresas. Será que são só startups mesmo? Não, perfeito. Essa pergunta é ótima, inclusive. Porque hoje em dia a gente tem mais da metade, são 56% dos nossos clientes são de grandes empresas. Então, pelo contrário, eu acho que a gente vai ter de todos os tipos de indústria, clientes, a gente tem clientes que são clientes corporativos tradicionais, a gente tem pessoas físicas, tem profissionais liberais, tem startups, tem o scale-ups, então a gente tem empresas de um funcionário a unicórnios, então a gente tem muitos unicórnios pelo mundo e no Brasil. A gente tem mais de 56% das Fortune 100 companies globais, então elas estão dentro desse ecossistema. Quando vêm para o Brasil, muitas vezes vêm também para o nosso ambiente, seja alugando esse espaço ou usando ele num uso diário ou para fazer um evento. Então, a amplitude, eu acho que foi algo que nunca foi limitado, então sempre foi muito fomentada essa diversidade, essa cultura de troca, de ter diversas tribos interagindo e se aproveitando dessa diversidade, dessa troca. Então isso sempre foi muito fomentado. O que eu acho que no começo talvez as startups entendiam mais rápido esse conceito e se engajavam mais, mas eu acho que hoje em dia essa mudança ficou muito clara. Então, mesmo antes da pandemia, várias áreas de inovação, várias empresas buscando flexibilidade, seja uma flexibilidade regional, uma flexibilidade de tempo de contrato, uma flexibilidade de valores a serem pagos, então, em relação ao uso, então tudo isso veio com o tempo. e hoje em dia o que eu posso dizer é que depois da pandemia isso se acelerou ainda mais. Então, a gente está num momento sem precedentes, então a gente nunca teve tantos membros, a gente nunca teve tão bem como companhia. A demanda está altíssima e esses públicos, tipicamente, o que eles estão buscando é não só um espaço para estar, que seja um bom ambiente, que gere essa experiência positiva de trabalho, mas também um parceiro para ajudar a pensar esse novo momento que eles estão enfrentando. Então, a gente tem tudo quanto é tipo de cliente, desde quem quer fazer só um evento, a quem quer três prédios, unicamente para eles a gente tem de tudo em between. Então, projetos como o do Nova Bra, que são empresas que se apropriam de uma estrutura para se beneficiar talvez até numa questão mais de inovação, times de inovação, juntar times mais que estão pensando em outras coisas daqui para frente. Então, como que são esses projetos? Como é que o E-Work embala esses projetos? E pode até ajudar empresas que queiram fazer isso também e não sabem como? Já dá a dica aí para a galera poder fazer isso. Sim, perfeito. Eu acho que um ponto muito importante desses projetos é a gente entender exatamente a demanda e trabalhar em conjunto para pensar em qual que é a melhor solução específica para aquela demanda. Então, você tem às vezes no ambiente do país, lá para 2017, 2018, 2019, esse grande boom das fintechs. Então, ali existiu uma questão de como é que eu posso gerar um ambiente onde eu possa trazer mais dessa serendipidade, como é que eu posso aglutinar as pessoas e fomentar que isso se desenvolva. Então, naquele momento, existiram projetos que a gente assessorou justamente para isso, para como é que a gente pode pensar esse local, um espaço que fomente a troca, que traga esse ambiente, que gere... você vai ter um espaço ali para você fazer reuniões, você vai ter um espaço para confraternização, você vai ter o espaço ali em volta da roda de chope, mesa de ping-pong. São diferentes momentos que você vai pensar ali para aglutinar aquelas pessoas com diferentes propósitos possíveis. O corredor pode ser pensado de uma forma... Sempre que você vai cruzar com uma pessoa, você tem que fazer uma troca. Os espaços abertos, que eles sejam convidativos e promovam conexões. Então, isso tudo é pensado. E o projeto também é pensado dentro de o que é o grande propósito por ali por trás, o que existe de orçamento, quais são os fins que a gente busca. E ele é desenhado dessa forma. Então, podem ser prédios inteiros pensados dessa forma, podem ser, às vezes, uns hubs de inovação que a gente vai fazer em algum espaço. Então, a gente tem vários clientes, grandes e pequenos, que nos procuram para pensar nessa solução mais customizada. Então, pode sim criar um hub de inovação, mas pode ser algo como eu tenho mil funcionários, eu devolvi todos os meus espaços físicos, eu estou pensando em voltar, não sei como. Como é que a gente pode explorar isso? E é um exemplo de um projeto onde a gente distribuiu mil cartões para que essas pessoas pudessem começar usar os espaços como clientes do nosso produto All Access, que dá acesso a qualquer espaço no mundo. E entender, esses clientes voltam, esses meus funcionários dessa empresa voltam a trabalhar? Como que voltam a trabalhar? Que dias? Em que locais? E aprender com todos esses dados que são capturados dentro desse processo. Até para você entender, olha, agora eu posso pensar realmente na minha política de volta ao escritório. como é que ela pode ser quem se engaja na prática, baseado nos dados do meu próprio cliente e não numa pesquisa que foi feita ali com sete perguntas ou com base num benchmark que foi passado no mercado. Sim. E esse é um dilema contemporâneo. Eu acho que essa coisa do... O trabalho remoto veio por conta da pandemia, como você contou, mas existe já um desejo, algumas empresas explorando essa possibilidade de voltar ou não e talvez nesse formato o WeWork possa até ser um parceiro, porque vocês geram dados para essas empresas. Perfeito. Na verdade, muitas empresas já voltaram, algumas empresas não puderam parar, outras cresceram de forma absurda ao longo da pandemia, porque justamente estavam num setor que precisava prover esses serviços nesse momento em que as pessoas foram convidadas a ficar em casa. Então, sim, teve de tudo e a gente tem a experiência do mundo inteiro. São mais de 700 WeWorks pelo mundo com várias empresas passando por diferentes desafios em diferentes indústrias e todo esse conhecimento acaba sendo uma base de partida para que a gente possa assessorar o nosso cliente a pensar nesse momento. mas nada melhor do que o próprio dado, nada melhor do que tentar na sua própria empresa que tem o seu próprio propósito e o que conversa com aquilo. E aí essa flexibilidade, a partir do momento que você tem esse dado, o real time, e que você possa ter essa ajuda como cliente para conectar o seu propósito com como é que isso está sendo executado depois no dia a dia pelos seus funcionários, isso permite você atestar e aprender com muita velocidade. É quase como você poder trazer essa cultura do test and learn, do mindset digital, desse mindset ágil para o dia a dia. Então, isso acho que gerou aí já uma série de aprendizados muito interessantes para diferentes empresas que começam a entender que a minha política ela pode ser diferente de outras empresas, mas ela também pode ser diferente por área da empresa. Dependendo de qual é o propósito dessa área. Então, na própria WeWork, eu posso dar um exemplo. Eu não posso me dar ao luxo de deixar que a equipe de limpeza trabalhe remoto. Eu preciso que esse serviço aconteça ali. O propósito dele exige isso. O meu time de comunidade que tem que estar ali recepcionando as pessoas, criando aquele ambiente, ele não consegue fazer isso da forma que a gente acredita que precisa ser feito, de forma remota. Então, existe um propósito ali por trás, por isso a gente precisa que ele esteja ali. Mas talvez o time que está fazendo developer, um time de developer, um time de marketing, um time de finanças, não precisa estar esse tempo todo. Então, isso começa até a ajudar você a entender o que maximiza a produtividade, o que maximiza o bem-estar do seu funcionário, o que traz a melhor equação para o seu time. Perfeito. E devem ser dados que muitas empresas até hoje não têm. Mesmo trabalhando presencialmente, essa coisa da produtividade que eu vou te perguntar, Felipe, o que no final gera essa produtividade. Então, a gente vai chegar lá, mas você falou dessa taxa de ocupação, de procura, de que hoje a WeWork vive um momento positivo do ponto de vista da procura. E eu tenho um dado aqui que daí a gente vai entrar numa pergunta interessante, que a ocupação da América Latina alcançou aqui números históricos de 70% de ocupação. Sendo que no Brasil, aqui a gente está superando a média, liderando esse crescimento regional, registrando pelos números aqui 85% de ocupação, dos espaços ocupados. Então, a pergunta que eu queria fazer para você, olhando para esses dados, vamos ver se você responde essa pergunta aqui de milhões para quem está nos assistindo. você acredita ou a WeWork acredita ou vocês têm esse estudo, esse parâmetro, até olhando para fora do Brasil, que no final o trabalho vai ser de fato esse trabalho de qualquer lugar, enfim, é uma cultura que veio, enfim, é difícil voltar atrás ou existe uma pressão e essa coisa do trabalho presencial no final ele vai precisar acontecer, enfim, precisa ir todo dia independente da ocupação que você tenha, não tem propósito, não precisa estar lá, você precisa estar aqui, comando e controle, eu preciso te ver trabalhando, como é que a WeWork vê isso, essa tendência e como você vê, enfim, quais dados você pode trazer para a gente essa tendência? Acho que a primeira coisa é que o futuro do trabalho já é agora, essa história é o trabalho do futuro mas ele já é o presente, então a gente está entendendo como é que é essa volta, várias empresas já estão testando isso e vendo o que funciona dentro do seu propósito, dentro do que ele precisa entregar para os seus clientes e como é que conversa melhor com os seus funcionários. A gente fez uma pesquisa com a HSM com a ajuda da Egon Zender onde a gente entrevistou mais de 10 mil executivos pela América Latina e o que fica claro é que o totalmente remoto e o totalmente presencial são extremos e são exceções. Então 81% das pessoas busca esse híbrido, 14% gostaria de ter o full remoto e 5% o totalmente presencial. Então a grande massa está ali no meio e o que a gente viu também que é muito interessante é que quanto mais novo ou mais júnior na carreira mais ele gostaria que esse trabalho fosse entre o híbrido e o totalmente remoto e quanto mais sênior ou com mais idade ele prefere um percentual maior de presencial. E o que a gente vê é que o ser humano é um ser social. É um ser que ele precisa dessa troca, ele precisa desse contato humano e daí vem muita coisa. Então existem algumas atividades, um ganho de produtividade, de você poder estar de casa, de você poder estar focado e tipicamente para quem é uma pessoa que contribui individualmente esse estar às vezes focado em um lugar sem necessariamente ter agido com outras pessoas eu consigo entregar o meu trabalho se eu sou alguém que produz sozinho eu consigo às vezes estar mais focado e produzindo. Para pessoas que são gestores que precisam fazer com que o trabalho deles chegue através do trabalho de outras pessoas esse estar próximo atrapalha muito. Atrapalha em ler essa motivação desse funcionário em ler como é que ele está em promover interações entre eles e poder às vezes dar um coaching ou desenvolver relações de confiança transmitir cultura gerar criatividade nessas atividades a gente vê que existe uma perda quando esse trabalho não se dá de forma presencial. Então diferentes atividades podem ter melhor ou pior produtividade quando executadas em um ou outro ambiente. Então quando você pode fazer esse híbrido e se você tiver o propósito se você tiver esse entendimento de quando que essas atividades melhor acontecem isso sim faz muita diferença. Então para a sua pergunta sobre dados um dos dados vem do que as pessoas querem o outro dado que vem é que hoje em dia só 50% das pessoas estão no híbrido 30% no totalmente remoto e 20% no totalmente presencial o que mostra ainda que a forma como está ainda não está adequada com o que é a vontade das pessoas. Então ainda existem ajustes a serem feitos. Outro dado é que a partir do momento que você permite isso essa utilização ela tem alguns padrões mas elas variam por empresa por indústria inclusive vai variar por dia de semana então você vai ter segunda e sexta como dias menos usados o período da tarde como o período mais procurado e que as pessoas buscam inclusive irem ao escritório tipicamente com outras pessoas então 70% das pessoas que usam WeWork nesse modelo elas tipicamente estão marcando para ir com outra pessoa naquele lugar porque o importante ali naquele momento justamente é a troca então a visão que fica clara é que o futuro trabalho é agora dois que esse híbrido ele tem que ser pensado de acordo com o propósito da sua empresa e daquela área que essa colaboração de entender muito bem para onde você quer ir como empresa como propósito e conexão com o que realmente conversa com o que seus funcionários precisam para entregar o melhor trabalho ela tem que ser customizada e fazer isso de uma forma colaborativa aprendendo com essa humildade de saber que não sei e estar disposto a aprender com o dado e não só com base em crenças que você já tem isso vai ser essencial então eu acho que tem uma mudança de mindset muito importante que eu por exemplo como líder e CEO e conversando com outros CEOs e conversando com outros clientes que é algo que não é tão simples de mudar então assumir essa vulnerabilidade com os momentos não ter todas as respostas e se contentar em saber que está fazendo as perguntas certas e que tem um teste de hipótese para elas não é um ambiente confortável e que exige acho que um trabalho constante para a evolução você falou uma coisa Felipe dentro de tudo que você trouxe que é super valioso para quem está assistindo eu tenho certeza que já está tirando aqui muita coisa mas você deve ter esse dado também como você trouxe até a escolha da pessoa no momento que ela vai precisar ir para algum encontro presencial ela tem um objetivo que muitas vezes antes ir para o trabalho era mais um era quase um hábito um estado automático e hoje em dia a gente eu preciso ir para o trabalho como é que eu me conecto a algo ou alguém aquilo tem um pouco mais de sentido do que só ir para o trabalho às vezes você vai no modelo antigo você ia para um trabalho talvez você não falasse nem com ninguém você chega a trabalho e vai embora e agora você vai trabalhar você vai se conecta tenta fazer alguma coisa junto com alguém acho que isso é um dado super valioso que até no final começa a mudar um pouco a política da própria empresa acho que no final você começa a convergir esse dado com outras outras decisões que você pode tomar que eventualmente num momento de trabalho onde você não tem esse dado as pessoas ficam meio que sem o propósito para que eu vou para o escritório o que eu vou fazer lá com quem eu vou estar que decisões eu vou precisar tomar eu vou de manhã eu vou à tarde então acho que tudo isso no final ajuda uma empresa a tomar uma decisão muito melhor sobre que formato escolher como você disse ainda está num momento de descoberta está todo mundo tentando entender o que vai funcionar melhor para a sua empresa então é um dado simples em teoria mas que revela muito traz muita informação para quem está ali precisando tomar decisão sim é eu acho que a gente vive um momento muito único na história várias indústrias tiveram uma disrupção com a chegada de uma tecnologia a indústria do espaço corporativo para trabalho a disrupção veio da pandemia então já existiu um conceito já existiam tecnologias mas existiu uma disrupção gigantesca que do dia para a noite empresas inteiras tiveram que abraçar o completo desconhecido do dia para a noite eu nunca tive uma política de home office e agora não tenho outra alternativa a não ser estabelecer uma política de home office eu não sabia como tratar a segurança de dados a partir do momento que esses computadores não estão mais no meu espaço eu não sei como poder cobrar a produtividade do meu funcionário porque eu já não tenho mais o ponto então foi um exercício forçado de confiança eu vou ter que começar a confiar e o mais acho que foi surpreendente para muitos que a produtividade aumentou as pessoas estavam muito preocupadas em dar o seu melhor em poder fazer a sua parte então a primeira a primeira constatação é aquela clássica de que a minha crença não necessariamente era um fato eu tinha total preocupação de que a partir do momento que eu deixei a pessoa ir ficou de casa vai se distrair vai ficar fazendo outras coisas multitasking etc e de repente essa produtividade cresce então essa eu acho que é uma primeira constatação você realmente exercitou a confiança a confiança ela começa por você depositar a confiança em alguém você faz um voto de confiança e esse voto de confiança começou a ser correspondido por outro lado a pandemia fez com que as pessoas enfrentassem dilemas muito fortes e que fizeram a pessoa pensar o que eu quero fazer da minha vida esse é o propósito que eu estou construindo eu talvez tenha vivenciado a morte perto é isso mesmo que eu quero fazer com o meu tempo por que eu estou fazendo tudo isso porque você abandonou uma série de rotinas então tinha muitas coisas que te deixavam no automático e por isso eu nem pensava tanto de por que eu estou botando uma roupa e por que eu estou indo para aquele endereço não precisava pensar isso já era uma coisa que era do dia a dia e a partir do momento que você perde essas rotinas isso muda muito isso te convida a repensar muitas coisas e aí a flexibilidade vem com muita força para o funcionário para a pessoa mas para a própria empresa que começa a ver que simplesmente sendo sólido não é o suficiente para o momento que você tem que se adaptar em uma velocidade sem igual e essa flexibilidade ela vem de desenho organizacional vem de perfil de funcionários que você tem mas vem de mindset eu tenho esse mindset ágil e o mindset ágil é um mindset de aprendiz ele é um mindset da humildade de entender que só é fato depois que ele interagiu com o mercado e que eu preciso aprender com base em dados com base em experimentos e isso faz com que muitas empresas vejam que olha eu não estava pronto para esse futuro esse futuro vai me exigir isso então isso traz vários desdobramentos então acho que alguns importantes é que a flexibilidade é um fato as pessoas experimentaram essa flexibilidade e entenderam a importância dela e hoje em dia quem não tiver essa flexibilidade tem três grandes problemas atração e retenção de talentos gestão de produtividade e no final das contas a capacidade como empresa de estar pronta para o futuro e seguir evoluindo com esse futuro perfeito é teve um dado de uma pesquisa recente que saiu da Robert Half que é uma grande empresa aí de pessoas e que constatou que 39% se não me engano dos brasileiros das pessoas que estão trabalhando hoje se fossem obrigadas a voltar para o trabalho pediram demissão sim decidiriam lógico tem todo um contexto e a gente não pode também dizer que isso é uma realidade do país mas naquele recorte que eles fizeram mostra esse dado então daí já tem uma visão sobre como as pessoas enxergam como elas experimentaram essa possibilidade como você falou da flexibilidade e ela linda também com o propósito porque ir por ir a pessoa está pensando mas o que eu quero e se a empresa tem essa mentalidade será que essa empresa vai ser a empresa que vai estar preparada para esse futuro então acho que tem muitas coisas que vem daí mas outra coisa que foi experimentada é que existe uma oportunidade de você experimentar talentos pelo país inteiro e talentos do país inteiro também sendo explorados pelo mundo então essa flexibilidade inclusive de você poder trabalhar de outros lugares permite que você atraia outros pools de talentos e no momento que você cresceu sua base de funcionários dessa forma agora simplesmente obrigá-los a estar presencialmente sem um grande propósito por trás realmente gera grandes grandes disrupções então esse dado vai variar de quase 40% das pessoas vai variar por país mas também por área se você falar na Aratec isso é quase que pré-condição então tem muita coisa aí que precisa ser explorada e as pessoas não estão como eu falei a atração e retenção de talentos é um grande desafio e para áreas específicas cada vez mais e se você não tiver atento a isso simplesmente trazer uma ordem sem uma justificativa por trás é um grande problema Felipe então eu vou trazer uma pergunta aqui sobre produtividade a gente tem falado bastante acho que também é uma pauta importante aí das empresas porque falar desse tema de trabalho remoto flexibilidade no final impacta muito os modelos e como você mede essa produtividade a gente fez uma pesquisa lá no Instituto Mestre GP entrevistamos mais de mil pessoas tiramos um recorte ali sobre produtividade criatividade porque a pesquisa também foi direcionada para empresas dos setores criativos agências de publicidade veículos produtoras enfim nessa pesquisa a gente constatou lá que 35% das pessoas afirmaram que não tiveram a sua criatividade prejudicada por conta do trabalho remoto que é um dilema quando você está numa empresa criativa ou precisa lidar com projetos que sejam um pouco mais abstratos o trabalho presencial junto tinha um grande paradigma de não não vai funcionar cada um está no seu lugar se a gente não fizer o brainstorm tem toda aquela mística enfim não vai funcionar e as pessoas aqui disseram que não não foi prejudicado e que 49% dessas pessoas ainda afirmaram que a produtividade cresceu por conta da flexibilidade dos horários obviamente que a flexibilidade do local ajuda a ter mais flexibilidade também no seu horário de trabalho então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse sobre como a WeWork vê também esse movimento de quebrar alguns mitos de que o trabalho flexível ele não vai permitir que na verdade a gente está vendo que permite então como é que vocês percebem esse movimento nas empresas que estão aqui também na WeWork é interessante o dado a partir do momento que 35% acha que que não foi afetada a criatividade estou entendendo que os outros 65% acharam que sim foi afetada a criatividade é aqui no máximo nem um pouco depois um pouco e aí eu acho que tem dois acho que tem dois dois efeitos importantes o que a gente percebeu com alguns clientes que voltaram é que eles não tinham percebido até voltarem perfeito então eu estava com um cliente há um tempo atrás e ele estava ah não porque está tudo indo bem mas acabou rolando etc e a gente estava no escritório dele no dia que eles estavam voltando e aí a gente conversando foi parando um monte de gente ele foi tomando um cafezinho ah temos que falar disso não me esqueci daquilo e ele me parou no papo e falou olha eu tinha esquecido o quanto era importante essa interação e a criatividade ela muitas vezes também vem do inesperado do inusitado e é difícil você ter um inusitado se você marcou uma reunião para falar no assunto então se o teu calendário é reunião, reunião, reunião e você só está encaixando uma coisa na outra o labirinto das calls esse essa esse encontro do acaso que fomenta muito a criatividade ele é difícil de acontecer então ele tem que ser pensado e modelado então a gente vai ter que criar uma sessão de brainstorming e tipicamente você pode até fazer isso de forma remota mas é é muito claro pelo menos das interações que eu tive de que essa interação é muito diferente quando você está tendo body language quando a pessoa não está com a câmera fechada quando estão todos ali 100% focados naquilo é uma mesma energia seja para criatividade mas também para cultura para desenvolvimento de confiança então esses pontos para mim são muito importantes para a produtividade também então no fim das contas esse híbrido faz muita diferença em alguns momentos sim a produtividade é maior quando você está de casa que você não gastou um tempo no trânsito que você não não tem uma série dos inconvenientes de ter que se se deslocar ou de gasto acelerado ou que você pode resolver coisas em casa e estar com a sua mente mais tranquila mas em outro você precisa desse contato e aí o ponto que muitas empresas trazem é que o futuro está justamente nessa fluidez nesse híbrido eu não preciso estar no meu headquarter mas eu ter às vezes um espaço equipado como um escritório próximo de casa faz sim muita diferença porque eu não quero ficar ouvindo a obra do vizinho ou porque o meu ar-condicionado minha internet não é tão boa ou porque eu preciso de uma ergonomia melhor por um lado mas também que eu quero poder estar de casa em alguns momentos eu quero poder estar no escritório no meu headquarter em outros e ter essa liberdade é o que faz toda a diferença então muitos clientes já nos falam mais 70% de que o futuro que eles veem é como é que eu posso transformar isso no momento onde eu pego meu celular aperto um botão assim como um aplicativo para demandar de transporte de carros como é que eu consigo fazer isso para achar agora real time qual é o melhor ambiente para desempenhar essa atividade que eu preciso fazer agora pode ser um happy hour pode ser uma sessão de brainstorming pode ser uma sala de reunião pode ser um evento corporativo um all hands como é que eu faço isso então acho que o futuro já está nos puxando dessa forma como disse é o presente muitos clientes nossos já estão executando dessa forma legal legal demais aí eu queria puxar aqui um pouquinho Felipe olhando para o futuro até da própria WeWork a gente explorou bastante aqui esse mundo contemporâneo mas trazendo um pouquinho de novo para WeWork todo mundo sabe é uma empresa global está aí presente em quantos países você falou no começo são 38 países 38 países 151 cidades mas vocês lógico possuem também uma cultura aqui muito forte muito sólida enfim como que é essa cultura diluída nas unidades como é que é esse pensamento de cultura de comunidade diluído nas unidades você essa cultura ela é transmitida ao redor do mundo como é que isso é diluído em todas as WeWorks que existem bom o aspecto cultural é um aspecto bem importante o WeWork a gente acredita muito nessa experiência de você ao entrar numa WeWork você se sentir bem recebido acolhido se sentir parte de uma comunidade então isso é um investimento característico da nossa cultura então a gente investe muito em gerar essa sensação de pertencimento para os nossos clientes para os nossos funcionários e para os clientes nossos clientes os convidados nossos clientes então todo mundo que entrou numa WeWork ele tem que se sentir acolhido e isso é um aspecto bem importante da cultura então os nossos espaços são pensados dessa forma os nossos funcionários são pensados treinados para se comportar dessa forma e isso é um aspecto cultural que em qualquer WeWork que você for ela vai ter isso como diretriz o que vai mudar de WeWork para WeWork é que a gente sempre tenta dar um toque local então cada espaço da WeWork ele também tem alguma conexão com traços culturais locais ou com aspectos daquela cidade que conectem com aquela cultura então acho que se eu tivesse que escolher um ponto a destacar é que a gente preza muito por ter essa sensação de pertencimento e que a gente possa criar ali uma comunidade que existam as trocas do cliente conosco mas também entre os clientes e que isso fomente crescimento de cada uma dessas empresas eu acho que todo mundo ganha com isso perfeito e também olhando um pouquinho para frente quais são os planos da WeWork para o Brasil de expansão para quem está indo a uma cidade quando é que vai ter a WeWork aqui conta um pouquinho para a turma bom os planos de expansão são grandes um dos nossos grandes desafios é conseguir crescer na velocidade que o mercado precisa então espaços flexíveis são uma demanda cada vez maior isso já se reflete no nosso nível de ocupação que a gente tem hoje em dia então em muitos espaços a gente já não tem mais já está acima de 95% de ocupação então a gente não tem mais como oferecer espaço naqueles pedaços da cidade e o que os nossos clientes buscam é justamente não só presença e densidade em algumas cidades mas querem estar por todo o Brasil eles querem poder oferecer o espaço de trabalho como um benefício para os seus funcionários eu vou prover a vocês uma rede para que você possa produzir da melhor forma possível e como tiver o seu momento naquele dia onde é que seria o local que melhor te suportaria para que você possa produzir dentro desse propósito então os clientes vêm demandando isso o mercado precisa que a gente vá nessa velocidade e para a gente conseguir fazer isso a gente precisa crescer não só através de nós mas também através de parceiros então o que a gente lançou agora no final do mês passado foi justamente o nosso marketplace então a WeWork está investindo agora 44 milhões na construção desse marketplace ele começa do Brasil mas vai expandir para a América Latina que é justamente essa capacidade de não só usar os nossos espaços mas também espaços de outras co-workings ou outros espaços que queiram estar nessa plataforma para poder ajudar essas empresas a terem o espaço perfeito para o que eles precisam produzir ou construir naquele momento então essa é uma aposta grande que a gente faz ela começa pelo Brasil então eu tenho esse orgulho e oportunidade de estar ajudando a construir esse grande passo que a gente vai dar como empresa que faz com que a gente tenha de forma muito mais rápida a capacidade de estar presente em todas as capitais do país com muito mais densidade com muito mais opções de espaço e isso vem para uma grande mudança que a gente já está enxergando que era demandada pelos clientes mas que agora a gente vai começar a ver na prática como é que ela como é que ela se dá então a partir do momento que eu quero gerar esse benefício para os meus funcionários a partir do momento que eu ao ser cliente da WeWork eu posso estar tocando toda a comunidade dos 700 prédios pelo mundo mas também agora para mais opções pelo país inteiro como é que isso vai se dar então esse é o nosso grande momento que a gente está vivendo e estamos muito felizes energizados e esperando para ver tudo que vem daí eu acho que é algo muito grande com mudanças de mentalidade importantes que a gente viu acontecendo na indústria dos aplicativos de carro na indústria como no espaço de lazer como o Airbnb e que a gente acredita que com as mudanças corretas e com a aplicação correta dessa tecnologia e do nosso expertise esse é um mercado que tem capacidade para crescimentos muito grandes que legal que legal então se você está aí em alguma cidade em breve você vai poder usar um WeWork né as co-workings já estão entrando na nossa plataforma então já está disponível para as co-workings ou os espaços se cadastrarem na plataforma eu ia te perguntar isso como é que um co-working está assistindo aqui pô tem um co-worker que quer entrar nesse marketplace é o Station We é é o nosso é o nosso nome que a gente está usando para esse marketplace é é Station by WeWork né vai ser o nome que a gente vai usar para esse marketplace legal e e você já pode entrar no site se cadastrar se você é uma co-working você tem uma uma grande oportunidade de se conectar com toda essa rede de de mais de de é mais de 30 mil membros atualmente no Brasil é centenas de milhares pelo mundo que quando vierem ao Brasil vão poder usar esses espaços e a nossa ideia aqui é justamente que a gente possa fomentar negócios né que essas co-workings possam ter acesso aos nossos clientes e que elas possam ser maximizar né as suas ocupações ou seus faturamentos é e que possam também gerar para essa rede de clientes a melhor experiência possível então acho que tem uma grande parceria a ser construída e muitas co-works temos mais de 100 espaços que já entraram logo nos primeiros dias é e a nossa ideia é que isso siga crescendo aí de forma bem ampla que legal bom gente chegamos aqui ao final do nosso papo Felipe de novo muito obrigado aqui por trazer tanta informação legal provocar aqui acho que as novas sinapses aí para quem tiver tendo que tomar decisão sobre o seu negócio quer deixar uma palavra final aí para a turma que está assistindo olha acho que duas mensagens deixaria acho que um esse marketplace é um passo muito importante a gente acredita que com o nosso expertise mais tecnologia a gente vai começar a abrir portas bem interessantes para que você possa como empresa testar de forma mais ampla esse conceito do anywhere office esse conceito do espaço de trabalho poder ser vários lugares distintos dependendo da situação e dependendo da sua necessidade como empresa e o ponto dois é que é uma mudança de mentalidade muito importante que precisa ser feita para você junto com a sua companhia e que essa mudança ela pode ser muito difícil se você pensar demais em como fazê-la então comece tomando uma ação aprendendo com essa ação e e e tendo essa essa visão curiosa de como de como mudar não espere ter todas as respostas para começar a andar só tenha certeza se está com as perguntas essenciais a gente aqui é um parceiro certo para você nesse momento seria uma honra poder trocar com vocês e ajudar vocês nesse momento a construir junto o que é esse futuro de trabalho para a sua empresa acho que é isso legal demais Felipe obrigado turma até a próxima valeu até a próxima